Fala pessoal, Shrek, Tuchinara, chegando pra mais batalhas aqui no canal. Essa semana, pessoal, a gente tá jogando no formato VGC 2017, usando o time aí do A-Drive, o time aí do Togedemaru, que já brilhou e passou vergonha muito essa semana, velho. Se você perdeu as últimas batalhas, vaste que os três episódios foram bem legais, velho. Três vitórias, três derrotas e três vitórias, velho. A gente já tá neutro, que eu já queria, velho. Se a gente ganhar só mais uma esse episódio, já fico positivo a semana. Eu já fico muito feliz. Então, vamos ver o que vai dar esse episódio. Eu sei que eu já usei o Togedemaru, assim, muito, velho. Que eu já tô muito satisfeito. Eu fiz o Encore funcionar, o Spike Shield funcionou. O Fake Count, o Zix-Zap, o Lightning Rod, fiz ele funcionar todinho direitinho, velho. E o time meio que ajudou também, mano. O time do A-Drive é bem legal. Então, agora, esse episódio, eu só preciso ganhar só mais um pra ficar positivo. Mesmo que eu perca as três, eu fico pelo menos neutro na semana e fico feliz, velho. Não vou ficar feliz quando eu vou perder três, mas... Mas, pelo menos, a gente fica neutro durante a semana com o time do A-Drive. Meio a meio, tá bom, né? E a gente vê aí como é que vai ser esse episódio de hoje, mano. O último foi muito legal. O último foi muito legal. Bora ver o episódio de hoje aí. Vamos ver se o Togedemaru vai continuar brilhando. Se a gente consegue fazer o Dragon Dance Guide funcionar. Esse ainda, a gente deu o Dragon Dance algumas vezes na... Uma vez, eu acho, só. Em uma das batalhas, mas não fez muita coisa. A gente não conseguiu nem ficar com ataque positivo. A gente vai enfrentar alguém de Switzerland. Eu nunca sei se é Suécia ou Suícia. Ou Suécia ou Suíça, isso aí, velho. Ou se não é nenhum dos dois, é outro país. Mas é um time dele. Fora com dois, que é a primeira vez que eu tô vendo. Faz um tempo que eu já que eu não vejo. Fora com dois. Cartando Arcanine, Guide, dos Nine Tales e Monday's Day. Que a gente já viu que é um grande trabalho pra esse time. Rapaz, rapaz, rapaz. Nine Tales acho que começa, hein? Eita, porra. Mano do céu. E tem dois times de idade que nem eu. Nosso Guide tá aparecendo muito mais do que o PC que ia aparecer. Hã? Quem será que você começa nesse jogo? Deixa eu ver aqui. O Arcanine, ele é bom pra dar... O Arcanine toma do Mud's Day e do Gareth, velho. O Togedemaru é bom. Ah, o Monkey precisa vir. Tá, vamos ver aqui. Vou começar o Togedemaru. Ele não tem entrada pra Copa de Ogle. Já tá pro fim. E atrás, trazer o meu Arcanine por causa da cartana dele e tal. E o Gareth, não. Acho que eu vou trazer o Cartoon pro mesmo, Scarf. Vou trazer o Cartoon pro Scarf, não. Ah, o Monkey também era bom por causa do Porygon. Mas não acho que ele vai trazer o Porygon. Se ele trouxer o Porygon, vai ser... Ah, mas eu tenho o Togedemaru, planejando. Se ele trouxer o Porygon, eu tenho que salvar o Togedemaru pra conseguir dar encor nele ou... Fazer com que ele não faça nada contra a gente, velho. Bora ver aí. Vai ser a primeira batalha do episódio de hoje. Porque Mud's Day... Mud's Day é um cão. É um cão. Ai, meu Deus. Mud's Day é muito chato. É muito chato. Vai começar a Mud's Day e Gareth, ok. O lead tá bom pra mim. O lead tá muito bom pra mim, velho. Tá ótimo pra mim. Porque eu posso dar... Nem preciso dar fake out. Eu dou o Zing Zap direto do lado do Gareth. E dou o Mudwater. Ou eu dou fake out do lado do Gareth e dou o Mudwater. Tanto faz. Porque ele não tem... Ah, a resistência dele é um Porygon. A resistência dele é um Porygon. Deixou só que eu reconfirmar. E a Cartana, mas sei lá. É, não tem quem queira entrar no Choice Packs aqui. Ah, eu quero dar tanto Zing Zap direto no Gareth, mas eu não sei se vale a pena. Acho que vale, velho. Não acho que vale. Eu vou dar o Zing Zap direto no Gareth, caso ele fique por algum motivo. Mas a gente vai dar o Mudwater aqui e vai acertar os dois lados. Eu não quero dar o fake out, porque o fake out pode dar a entrada de graça pra alguém. E o Zing Zap bate mais forte. E o Minha top fina tá botando muita pressão nos dois. Mas o Dei vai proteger. Eu sou melhor que o Gareth, naturalmente. Zing Zap vai sair no Gareth. Mesmo com o Intimidate, será que não mata? Ai, por muito pouco. E o Mudwater vai sair nice. Eu não sei o que o Gareth fez, porque ele é tão lento assim. Ah, come on, velho. Puta que o pariu. Mas não importa. Eu sou mais rápido, isso a gente já descobriu. Caceta, mano. Tá, vamos dar o Ultimidate aqui. Por que o Gareth teve que desviar, mano? Quando a top fina foi mais rápido. Puta que merda. O Gareth não tem Speed. Ele não tem Speed nesse Gareth. Ah, mano. Quebrou meu Balun. Quebrou meu Balun, velho. Quebrou meu Balun. Mas o Dei vai sair, tá? Pelo menos a gente botou pressão nele. E a Kartana vai entrar. A gente sabe que a gente é mais rápido. O Gareth vai dar Protect nesse turno. Mas pelo menos a Kartana toma dano. Pelo menos a Kartana toma dano aí. Se você quiser vai sair. Não, vai sair quer dizer que ele protegeu. E o Mudwater vai acertar pelo menos a Kartana. Se ele desviar de novo, né? Tá de zoeira, velho. Tá de zoeira, mano. Ok. No Togademaru eu troco pro Chomp. Não. Não preciso. Calma aí. No Togademaru eu dou Spike Shield. E com você eu entro com o Arcanine só pra dar Intimidate. Pelo amor de Deus, velho. Já era pra tal Gareth morto e a Kartana tá pela metade. Fuck, mano. Que merda. Ah, que ódio, mano. Que ódio. Eu fico muito puto com essa juntada. Spike Shield vai sair. Esse Desi Move aí vai matar o nosso bicho. Vai dar Leaf Blade no lado do Arcanine, tá? E vai dar o quê? Waterfall Lider da Karnine também? Tá, não tá me lembro. Tá muito baixo já. Tá menos um. Eu precisava do Togademaru pra alguém. Se eu não sei se ele trouxesse... Kartana, Gyredus, Muddesdale e mais um. A gente não sabe se ele trouxe o Porywine. Esse pode ser problemático, né? Então eu vou entrar com o Chomp no lugar do Togademaru. E vou dar Extreme Speed no Gyredus só pra ele não conseguir... Dar mais dano na gente. Vou entrar com o Chomp. O Chomp vai sair. Vai dar o Muddesdale. O Chomp vai dar Protect. Pelo menos o Muddesdale não vai ganhar a defesa agora. Oh, boy! Fuck, man! Eu vou acabar dando defesa pro Muddesdale de graça, velho. De graça, de graça, de graça. Tá pro Fini. Eu dei Protect pra Karnine não. Eu vou dar Protect pra Karnine. Que aí eu fico na mesma situação de novo, velho. Volta o Chomp. Entra a Fini. Eu não posso dar... Defesa de graça pro Arquivine. Eu vou dar uma desdeia só pro Besteira, velho. Então o Gyredus vai dar esse Fang aí. Nice! Tá pro Fini, vai ficar de boa. Saiu o High Horse Power do lado do... Vai sair o Z-Move! Tá, pelo menos ele gastou o Z-Move no Protect, velho. No mínimo isso. E a gente ainda tem o Skartion pra lutar com a Cartana. No mínimo isso aconteceu, velho. Dectonic Rage. Eu não acho que a Karnine morre depois do Bum Protect, velho. Eu sou máxima HP. Se ele me gritar. Só se ele me gritar, velho. Exato! Ok. Ok. Nesse turno agora eu posso dar o Mudwater, velho. Please acerta essa porra no Muddale. E dá o Flare Blitz mesmo no Muddale. Porque se o Muddale... Se o Muddale tentar ficar, velho. Ele não vai aguentar o Mudwater mais no Flare Blitz. Não vai, velho. Não vai. Eu sou Specs e ele era Z-Move. Ele não era South West. E se a Cartana tentar entrar naquele slot ali, vai tomar muito dano também. Rapaz do céu. Mas a gente tá na posição favorável. O Gareth dele é muito lento, velho. É muito lento. É feito pra Trick'n 1. Só pode. Da foco. Eu sei que eu vou dar um bom dano com o Arcanine. E eu não... Não vai proteger, mas não tem problema. Não tem problema. Flare Blitz aí. O Gareth pelo menos cai. Se eu acertar essa porra no Mudwater, acertei. Já era pra tá morto, Gareth. O Mudwater vai sair aí. E aí? Vai matar o Gareth finalmente. Meu Deus do céu. Agora. Provavelmente a Cartana entra. Provavelmente a Cartana entra aqui. É a Cartana mesmo que vai entrar. Preciso ficar na posição que o Chomp mate a... O Chomp fica em campo com a Tapu Fini, velho. Ficar nessa situação que o Chomp fica em campo com a Tapu Fini. Então eu vou traficar a Tapu Fini pelo Togademaru pra tentar sacrificar ele. E aí? E aí? Com você? Posso dar Extreme Speed caso ele seja foco 7 nessa Cartana? Só pra dar dano nessa Cartana, velho. Porque não era o 7 mais ninguém, velho. Eu vou voltar com a Tapu Fini aqui. Sacrificar o Togademaru. E quebrar o 7 da Cartana caso ela fosse. Vamos ver. Record do Life Orb. Leaf Blade vai sair no nosso Togademaru. A gente vai morrer. Que bom que o Krishma realmente não importou o Togademaru já tava embaixo. E vai dar o High Horse Power. Beast Boost. Mesmo que o Arcanine Kai não tem problema. Vai dar Rock Slide, justo. Rock Slide saindo. Ok, mas não tem problema. Agora! Agora é a questão, velho. Eu preciso dar o Fire Fang do Chomp na Cartana. E eu preciso dar um golpe poderosíssimo no Muddy dele. Contanto que eu me prenda no Fire Fang na Cartana, depende que é o último, velho. Quem é o último Pokémon? Quem é o último, velho? Porque já... Ah, essa Cartana não seria todo problema se eu tivesse acertado o primeiro Muddy Horror. Se for o Gareth, ele tá guardando o Gareth até agora, vai ser tenso, velho. Vai ser muito tenso. Mas eu vou dar... Eu tenho que dar o... Fire Fang. E o Muddy Horror, não tem jeito. Se for o Gareth, pelo menos a top-finha não perde pro Gareth no X1, velho. Vai dar Protect no Muddy Day. Eu realmente não importo. Realmente não importo. Contanto que a Cartana caia. Fire Fang saindo. A Cartana vai cair, velho. Porque é o Fire Fang aí. Só falta saber quem é o último. Se for o Porygon... O Porygon ganha solo o time. O Porygon, infelizmente, solo o time. Só se eu começar a flinchar ele que nem louco. Quem é o último Pokémon? Nine Tears. Nice! A Nine Tears não ganha, tá, gente? A Nine Tears não ganha. Que eu posso dar Fire Fang justamente naquele slot mais o Muddy Horror. Nossa Senhora do Céu. Fire Fang aqui na Nine Tears e Muddy Horror saindo. O problema é que se ela levantar o Aurora Veil. O Muddy Day vai aguentar aí o Muddy Horror. Ah, come on, velho! What the hell? Ah, mano! Isso não é impossível, mano. Isso é impossível. Olha isso, meu Deus do Céu. Mas choca por esse erro golpe, pelo amor de Deus. Ah, acertou. Fui da mãe. Ah, mano. Dois golpes deve matar, tá? Ah, come on, mano. Ah, come on, mano. Eu não creio no... O bom é que o rei mata o Muddy Day, mas aí a Tapu Fini vai ter que... Ah, velho! Ah, não é possível um jogo desse, velho. Não é possível um jogo desse. Eu errei três golpes no mesmo jogo, velho. Eu errei três golpes na foda do mesmo jogo. E deu um crítico ainda. Mas eu acertei os dois. Se matar Nine Days eu esqueço tudo. Obrigado! Nossa Senhora, o jogo queria que eu perdesse, velho. O jogo queria que eu perdesse, velho. Puta que parou. Aconteceu tudo possível. Nossa, se o Rux Light do cara tivesse dado o crítico na rodada anterior, eu ia ter perdido. Caramba, o jogo queria que eu perdesse de qualquer maneira, velho. Ah, porra, mano. Como pode, velho? Esse eu ia ficar salgado pra porra. Esse eu ia. Porque eu errei três golpes no mesmo jogo. Eu errei dois Muddy War e um Fire Fang, velho. Cê é louco, mano. Como pode um negócio desse? Tá, ganhando, o que importa. E ficamos positivos durante a semana. Nossa Senhora, eu tô... Acho que não tem como ficar mais feliz, velho. Não tem como ficar mais feliz com isso. Fiquei positivo. Não perdi pro jogo que só teve hacks. Caraca, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. O único episódio foi o episódio Zika lá, que eu perdi três, mano. Mas ainda posso perder as duas próximas, mas tudo bem. Nada de boa. Mas cê é louco, velho. Que raiva. Que raiva, mano. Errar dois Muddy War e... Errar um Fire Fang, mano. Numa situação que era muito importante eu acertar a 9-3. Caceta, velho. Caceta. Caceta. É da hora que se... Ah, se fosse o Gareth, ele não teria ganho do jogo também. Mesmo que o meu golpe fosse... Os golpes dele iam ser resistidos na etapa fim também. E a minha tinha mais dano pra dar nele, porque a minha era a choice packs. Acho que o Gareth não tinha como ganhar. Rapaz, mano. Eu quase fico. Muito puto. A gente vai enfrentar alguém aí. Olha o louco da África, velho. África do Sul. O time bem... Ah, Trick Room. É bem Trick Room, velho. Não, é... É... Mais ou menos Trick Room, né? Tinha quatro Pokémon que se aproveita e tem o Raichu e o Tapuco. Tá. Togdemaru? Certeza. Depende dos outros agora. Começa Togdemaru e Mug pela seguinte situação. Porque se o Mimikill for realmente Trick Room, a gente pode dar Taut no Mimikill, velho. Hum... Aí atrás... Preciso skin lead com Aracuanid. Quem, no caso... Arcanine. Por causa do Fire Charge, a gente vai ter o Terreno no Cubo. E por último... Chomp? Ou Gareth? O Gareth tem Ice Frame, tem Waterfalls e Move. Hum... É, eu não quero levar o Chomp nessa, não. Apesar que o Chomp Scarf, nossa senhora. Ou eu levo o Chomp, foda-se. Não, não, não. Vou trazer o Gareth, não. Vou trazer o Gareth dessa. Rapaz do céu! O meu coração ainda tá batendo forte com aquela partida, velho. Como pode? Que partida foi aquela? O meu coração tá na boca. Uh, mas bora lá. É outro jogo, é outra batalha. Bora lá. Ai, meu Deus do céu. Que jogo pra deixar a gente tenso, velho. Tenso, tenso, tenso. Mas vamos ver aí se ele vai trazer o Core Trick Room ou ele vai trazer o... O elétrico. Eu sei que eu tô cobrindo os dois com esse lead aqui. Raichu e Drampa, ok? Raichu e Drampa, começando. Huh. O Togedemaru tá no Balloon. Hum. Se eu der Spike... Porque eu não vou conseguir dar Fake Out antes do Raichu, velho. Realmente não vou. Se eu der Spike Shield aqui com o meu Togedemaru e... Atacar com o meu Muck, dar um Knock Off aqui no lado do Raichu, talvez seja o bom. Vou dar e fazer isso. Vou fazer isso, velho. Spike Shield saindo Togedemaru. Fake Out, vamos ver. Fake Out mesmo. No lado do Muck, felizmente, tá? E o Drampa. Vai dar Hyper Voice. Vai pegar os dois lados, ok? Justo. Vai pegar aí muito forte o Muck, mas o Muck vai cair direto na Barry. O Fake Out foi muito bom, já deixou ele na range do golpe. Agora que tá mais tranquilo, problema eu acabei da Spike Shield, mas se ele ficar com o Raichu... Se ele ficar com o Raichu, eu dou... Do Zig Zab de graça, né? Vou dar o Zig Zab lá do Raichu, mais o Knock Off lá. Mesmo que quebre o negócio no meu Togedemaru, realmente não importa. Eu vou dar aqui, eu vou dar esse gol, porque eu não acho que o Raichu fica. Eu não acho que o Raichu fica. Zig Zab sai... Nossa, o clima rápido! O que que você fez com o Raichu? Em core, justo. Nossa, é muito lento. É muito lento. O Knock Off vai matar o Raichu. Nossa, quem é esse Raichu pra Trick Room? Meu Deus, velho. E o Drampa vai dar outro Hyper Voice. Vai ser resistido o Togedemaru e vai tirar metade da vida do Monkey, como a gente já viu. Mesmo que quebre o Balloon, eu acho que eu não me importo muito com isso. Agora a gente vê quem entra. Contanto que o Togedemaru esteja vivo, o... O Coco não consegue dar a golpe elétrico. Isso é bom. E vai ser exatamente o Coco que vai entrar. Ok. A gente sabe que o Monkey é mais rápido. Eu não faço ideia porque ele entrou com o Coco, porque o Coco não faz nada contra a gente. Realmente não faço ideia. Eu vou dar Spike Shield... Ai, eu tô preso no Zing Zap. Vou dar o Zing Zap todo no Coco. E vou dar o Poison Jab no Coco também. O que que você vai fazer? Porque se você atacar, vai dar Hidden Power. É o Ground? Nossa, foi muito pouco, velho. E foi um crítico, tá? É Life Orb. Tá, é... Disse para o Ground, mas não importou. Sei que o Zing Zap mais o... O Poison Jab vai dar conta do Coco. Muito bom. Mano, era alguma coisa super... É, não tinha que ser Ground, era o único que acertava ainda. Mas ele decidiu atacar o Monkey, não o Togedemaru. Isso foi muito bom pra gente. Hyper Voice vai finalizar o Monkey, mas o Togedemaru tá vivo. Ok, a gente só precisa ver quem é o último Pokémon. Só precisa ver quem é o último. Hum. Vou entrar com o Gyarados aqui. Vamos ver quem é o último dele. O Drampa não aprende... Aracuanid, tá? Pelo menos a gente vai dar Intimidate no Aracuanid. E a gente tem o Zing Zap pra acertar ele. Intimidate vai sair aí no Aracuanid. Infelizmente, eu tô preso no Zing Zap. Que daria muito dano no Aracuanid. Eu posso entrar com o Aracuanid só pra dar outra Intimidate. E ir da Dragon Dance com o meu Gyarados. Porque eu não acho que o Drampa mata a gente. Posso dar Prote... Hum... Por causa de derrubar o Draco. Tá dando Hyper Voice direto? Vou dar Dragon Dance. Vou salvar o Togodemaru só por causa do... Se alguém cair, o Togodemaru entra e consegue dar Zing Zap no... Consegue dar encorda, consegue fazer as coisas dele. Então eu vou entrar com o Aracuanid. E dar outro Intimidate aí no Aracuanid. Mesmo com o doido Intimidate, acho que o Liquid Dance se for no Aracuanid. Mata ele ainda. Ainda mais se o Drampa der o Hyper Voice. O Aracuanid vai dar Prote... O Aracuanid era o que eu tava temendo mesmo, porque... Eu vou dar Dragon Dance aí com o Gyarados. Porque ele queria que eu se livrar do... Do meu Togodemaru de qualquer maneira. Pra ele conseguir ficar com o Aracuanid livre. Hyper Voice vai sair. Ainda bem que foi o Hyper Voice. Mano, ele deve tá preso de alguma maneira. Vai dar um bom dano nos dois Pokémons, mano. É muito forte. Eu não dei Dragon Dance. O que eu fiz com você? What? Eu dei Dragon Dance? Eu não dei. Ok. Ok. Então aqui, eu vou dar... Extreme Speed. Não, vou dar o Arachard no Aracuanid, porque o bicho tá mais problemático que aquele. E vou dar o Ice Fang aqui no Drampa. Porque o Drampa, pelo jeito, tá... Tá preso. E aí, dá um bom dano nos dois Pokémons, né? Rapaz, Ice Fang saindo. No Drampa, mais um. Bom dano, bom dano, bom dano. Vai ativar o Berserk. Então, se der Hyper Voice, eu vou matar os dois, velho. E o Air Charge, no Electric Terrain, Life Charge, vai dar um bom dano no Aracuanid e vai matar. Nice. Problema se eu mato o Drampa numa só, velho. Eu mato? Acho que não, mano. Hyper Voice, se porra. Hyper Voice, eu vou pegar os dois Pokémons e matar, velho. Ai, o cara vai cair, mano. Nossa. Eu tenho mais um... Não, o Manca caiu. Véio, acho que o Drampa vai ganhar o jogo sozinho. Véio do céu. O Chima Toga Demora tá muito baixo, mano. Não, eu posso dar Fake Out e depois Zing Zap. Aí já deixa ele mais baixo ainda. Mano, o Drampa aguentou muita porrada. Eu não esperava que ele aguentasse tanto assim. Não, tem mais um turno do Electric Terrain, então. Dá pra dar os dois, tá? Dá o Fake Out. No Drampa. Achar um pouquinho de dan dele e depois dá o Zing Zap. Eu tenho que conseguir, mano. Não é possível que o Drampa vai ganhar do Tobi Demaru. Ai, velho. Talvez. Mas tem mais uma chance de sprint aqui. Zing Zap. Bora, Zing Zap. Se não matar o Drampa, fodeu, mano. Zing Zap, Electric Terrain do Tobi Demaru. Nice! Meu Deus, mano. Nice. Mas que medo, eu pensei que eu ia perder o jogo. Mano, tava na cara que esse Drampa era forte, mano. Mas eu não esperava que ele fosse tirar tanto do Gairos. Show muito do Gairos, velho. Isso é louco. Isso é louco, cachorro. Rapaz do céu, que medo da pôr. Que medo da pôr. Ó, já, mano, ficou muito mais que positivo. Tá ótimo, mano. Essa semana foi demais o Tobi Demaru. Mitou, mano. Mitou. Tirando o episódio da burrice. Mano, mitou demais. Mitou muito, mano. Mesmo que perca essa última aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Mesmo que perca o último jogo, tá bom. Rapaz do céu. Eu tô muito feliz. Mas eu fiquei com medo da pôr de não matar, velho. Imagina se não mata ela. Me imagina. Aí eu chamo alguém aí da Itália. Valério. O Valério aí tá trazendo agora. Pra última partida. Bully Coco. Oranguru. Nice. Eu queria ver o Oranguru em geração. Aí, Arcanine. Araconidima desdeio. Não. Se o Oranguru deve... É muito rico com o time dele. De novo. Mucky e Togedemaru acham uma boa. A não ser. Que ele comece com o Mudisdale. Pro Mudisdale, é claro que a Fini tem que vir. E aí só vai... Vou trazer o Arcanine e finalizar. Ah, acho que é isso mesmo. É. E vai ser esse o time, mano. Vai ser esse o time. Velho, o... Eu tô trazendo o Mucky. Por causa que tem possibilidade de Trick Room. Por conta do Oranguru. O Oranguru pode ser Mental Herb. Agora que eu tô pensando. Mas ainda posso dar um cough naquele bicho. Depende muito de quem ele começar, velho. Depende muito, muito, muito de quem ele começar. O Coco eu acho que não vem nessa. Acho que vai vir o Araconid. Mas acho que vai vir os quatro de baixo. Acho que não vem nem o Bully, nem o Coco. Se pá, vem os quatro de baixo. Se pá, mano. Se pá. Ah, será que é Mental Herb ou o Oranguru? Mano, realmente não queria que fosse. Realmente não queria que fosse. Esse fogo vai ser mais problemático. Eu não vou conseguir parar o Trick Room. Como ele só tem um Pokémon que ser Trick Room, deve ser, mano. Pra garantir que vai sair. Hum. Isso é problemático pra caceta. Vamos ver. Vai começar o Token Damaru e o... Contra. Tá com o Bully e o Oranguru, ok. Tá, foi um bom lead pra gente. Foi um ótimo lead pra gente. Ótimo, 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 ótimo. Grass Surge. Ótimo lead mesmo pra gente, velho. Ok, nesse turno, eu vou dar Taunt no Oranguru e vou dar aqui o Fake Out no Bulo. Mesmo que o Bulo proteja, eu vou dar Fake Out no Bulo pra ele não fazer nada nesse turno. E aí, se eu der Taunt no Oranguru e ele não conseguisse detar o Trick Room, eu já juro. Vamos ver. Ele pode dar o Double Protect também. Hum. Mas o Taunt também cobre o possível Struct do Oranguru. Já que o Tapo Bulo atacaria primeiro porque o Oranguru e o Oranguru poderia dar o Struct nele e já atacaria de novo. Então o Bulo vai sair. Alguém vai tomar o Fake Out então. Não importa que... Ah, amadiz dele. Justíssimo. O Fake Out saindo. Agora vamos ver se ele estourou o meu... Se ele estourou o meu Bulo ou não com esse Oranguru. Tá, ele vai dele. Tem Taunt no Oranguru. Maravilha. Ele não era Me Taunt no Oranguru. Ufa! O bom dessa jogada também... E ele... Ah, ele recuperou no Grass Surge. Agora eu não sei se ele é Z-Move ou não. F***, eu não sei se ele é Z-Move ou não, velho. Eu quero dar o Knock Off no Oranguru e tirar o Possível Barry dele. E posso dar o Spike Shield. Ou eu posso dar o Encore no Oranguru pra não deixar ele fazer mais nada, velho. Vou dar o Encore no Oranguru porque eu acho que dá Struggle com qualquer coisa. Encore no Oranguru vai falhar. Vai dar o Knock Off... Hum... Ou talvez não. Eu pensei que ia dar Struggle caso não pudesse fazer nada. Vai dar o Psychic. Tá, foi no Togedemaru. Vai quebrar o Balô. E ele vai dar o Bull Doze. Mas o Bull Doze vai... Acho que... Ser menos por causa do... É, vai ser menos por causa do Terreno, gente. Ok. Tá de boa. Por causa do... Do Terreno a gente aguentou ainda. A gente vai recuperar a vida aí. A gente tirou aí a Plapa do Oranguru. Tá recuperando... Todo mundo recuperou a vida nesse turno. Nesse turno eu vou dar Poison Jab. No Oranguru. E vou trocar o Togedemaru pela Tapu Fini. E ver o que ele vai querer fazer. Eu poderia dar Spike Shield. Poderia, mas... Ah, mas esse Delosy Move na Tapu Fini é... Devia ter sacrificado o Togedemaru nesse turno. Acho que era mais garantido. E essa mozinha no queixo? Vocês viram isso? É um bonitinho, mano. Mano, eu queria ter usado o time de Oranguru essa semana. Eu ia fazer o time. Mas eu fiquei... Não, eu fiquei da Poison fazer, mano. Fazer o time de VGC. Eu já não faço o time direito da Smug. Imagina o VGC. Eu fiquei com medo, mano. Mas eu queria tanto ter usado o Oranguru essa semana. O que eu ia usar ia ser com o Mental Orb. Por isso que eu tava com medo. Mas o Delosy era Iapapa. Maravilha, velho. Isso foi maravilha. Sei que o Togedemaru vai sair. Como eu saí primeiro, acho que todo mundo ficou. A não ser que todo mundo seja mais lento, naturalmente. Vai entrar a Tapfini. Vai trocar o terreno. Isso faz com que o Bu-12 do Mudday bata mais forte. O Oranguru vai sair. Quem entrou naquele lado? Nossa! Sai! Sai daqui, mano. Mesmo que ele dê um golpe ground. A não ser que seja Z-Move. Não, mas ele é Z-Move? Não sei. Mas... Não, eu vou fazer JVC maravilha. Tchau, Bu-12. Nossa Senhora, velho. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Critico só não importou, velho. Vezes 4 no Bu-12. É vezes 4 no Bu-12. Você que quis trazer o Bu-12 na frente do Monkey, velho. Muito bom. Você é louca, cheira. O Critico é a Tapfini. Ok. Agora, velho. A Tapfini tá tranquilinha. Só ganhando o Kura no Tapu, no terreno do bolo. Depende que é o último agora. Depende só que é o último. Depende muito de quem é o último. Ai, se for o Tapu Coco. Dá Araca, Nidhi. Araca. Araca, 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 Nidhi. Sei que... Eu posso dar um Protect, o Monkey. Só pra ver se estoura um Z-Move naquele lado. E dar o Mudwater aqui. Pegar nos dois Pokémons. Principalmente no Mud's Day, que é o maior problema, velho. Então, bora. Porque eu não dei Protect nenhuma vez com o Monkey ainda. Dando Protect, ativa Minha Bear. Caso alguém dê o Z-Move. Uh, velho. Situação. Que situação, bicho. Isso é louca, cheira. Mas ele trocará com Nidhi. Ah, tá. Eu sabia que ele ia trazer o Core do Trick'Roll. Eu só não esperava que viesse o Buu. Eu esperava que viesse o outro, velho. Vai sair o Mud's Day e vai entrar o Oranguru. O Oranguru que já tá bem embaixo. Tá entrando pra ser sacrificado, velho. Monkey vai dar o Protect. E se estourou o Z-Move no Monkey, a gente vai se curar com a Barry. O Mudwater vai sair. A gente vai acertar dois Pokémons, que é muito bom. O Z-Move do Araconid não deve matar a Finn, porque é resistido. E o Oranguru vai cair, que é uma maravilha. E ainda deu um bom dano no Araconid. E a gente vai recuperar a vida no... E aí vai dar o Z-Move, né? Só espero que seja no Monkey. Só pra não tomar dano com a Tapu Fini. Só espero que seja no Monkey, velho. Só espero que seja no Monkey. Porque a gente já recupera, já. É, Hydro Vortex. Vai sair. Não, Tapu Fini. Pé, 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 Pé. Pé, 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 Pé. Toda vez a gente sabe que a Tapu Fini é mais rápida do que o Araconid, velho. A gente sabe isso, velho. A gente sabe, a gente tá recuperando vida no Terreno do Bulo. Em obrigação com a Tapu Fini é dar Mud Warrior no Mudday pra deixar ele mais baixo. O Monkey já recuperou um pouco mais de vida. Quem recuperou primeiro agora eu não vi Não, o Monkey recuperou por último Acho que o Monkey recuperou por último Eu vou dar de novo o Mudwater De novo o Mudwater E vou sair com o Monkey Sacrificar o Togidemaru E dar o Mudwater aqui Só preciso dar dano no Mudday Só preciso dar dano no Mudday E o Atap Fini mesmo com menos um de De Speed de minhas caixas que começou a latir Eu ainda passo o Mudday e consigo dar o Mudwater nele Só preciso acertar Se eu acertar, mano, nice Se eu acertar, nice, a gente já dá dano que precisa no Mudday E eu não posso morrer pra dar com o Niddy Pro Liquidation Raramente não posso O Mudday vai sair acertar os dois O que é uma maravilha O que é uma maravilha, velho A gente vai dar um Nossa, o Mudday tomou nada Vai dar a Stamina Com o Mudday Não vou baixar a cura de ninguém O Liquidation vai sair na Atap Fini mesmo Sobrevivemos, mas o que o Mudday... Heavy Slam Foda, foda, foda Tá, posso prender o Mudday no... Posso prender o Mudday no... No Heavy Slam pelo menos No mínimo Não deixar ele fazer mais nada com a gente Mesmo que ele ganhe os boosts Contanto que ele esteja preso no Heavy Slam Pra tá de boa pra gente Então vou entrar aqui com o Arcanine Dá Intimidate ainda no Mudday Pra ele não dar dano com... Muito dano com o Heavy Slam A gente vai dar o... Wild Charge no Araconid O Intimidate ainda vai diminuir o ataque dos dois Pokémons O Arcadine é o meu bicho que bate mais forte no Araconid, velho É o que bate mais forte mesmo A gente vai dar a Incor no Mudday E vamos dar aqui Wild Charge no Araconid Se não matar o Araconid, pelo menos o Muck Já fica numa situação mais favorável Ah, mas o Mudday, se pegar muita estamina Vai ser tensa Vai ser tensa, mano Protete no Araconid E encor no... Tá, pelo menos segue um encor no Mudday É o que importa Tando ele preso no Heavy Slam Ele não faz nada com o Togo e o Damaru E não faz nada com a câmera Wild Charge vai ser que vai pegar Ai, Lightning Rod, eu sou burro, mano De novo! Eu fiz a meia porra de jogada A sorte Ele deu... A sorte que deu o Protete no Araconid Eu sou muito burro A sorte, a sorte, a sorte Caralho, como eu sou burro Tá, pelo menos Isso deixa eu voltar com o... Com você ir pro Muck Não, não, com o Togo e o Damaru não Com o... Deixa eu dar o Zing Zap aqui No Araconid E entrar com o Muck Porque o Araconid vai tomar dano do Zing Zap Eu sou muito burro, meu Deus do céu, velho! Como é que eu faço as mesmas coisas duas vezes na semana? Eu esqueço da porra do Light Rod absorver os meus próprios golpes Eu esqueço muito fácil Eu esqueço muito fácil Zing Zap saindo Bom dano na Araconid É um T-Hit K1, é o que importa Liquidation saindo Vai pegar aí o nosso Muck E a gente vai ativar a Barry Vai diminuir a defesa Isso aí é tenso Isso aí é meio tenso, velho Isso aí é meio tenso E o Heavy Sleeve vai sair novamente No Togo e o Damaru Que tá vivão A gente vai recuperar a vida Todo mundo vai recuperar a vida na real Vou dar o Protect com o Togo e o Damaru E o Poison Jab com o Muck no Araconid Se ainda tava no Encore Eu não lembro agora Dá pra ver? Tá, tá mais um ainda Então a gente dá o Spike Shield aqui A gente dá o Poison Jab No Araconid Spike Shield saindo E a gente dá o Tencore no Mudd's Day depois Protect saindo, nice Eu não quero dar Como é que fala? O Stamina pro Mudd's Day sem necessidade Ele ainda vai tomar um pouco de dano Maravilha Bora lá Encore novamente No Mudd's Day Da Kyo Pôs um jab no Araconid E aí depois sobra todo mundo contra o Mudd's Day Todo mundo contra o Mudd's Day Togo e demora o Encore Nice Togo e demora o Ninja Mas como foi do cara que deu o Mudd's Day? Se ele não tivesse dado o Mudd's Day Eu estaria na situação muito mais desconfortável Mas como ele deu o Mudd's Day Acabou com o jogo Agora ele tá preso no Mudd's Day E aí agora todo mundo contra o Mudd's Day Mudd's Day vai finalmente matar o Togo e demora Mas aí é o que eu queria Entrar com o Arcanine Dar outra intimidate Ficar todo mundo contra o Mudd's Day Dando Heavy Slam E aqui é GG Mano GG Isso se chama GG Vambora Arcanine Outro time de 8 saindo Muito bom Muito bom Dar aquele Flare Beats marotinho Se tiver uma Baron Não mostrou nada até agora Eu vou dar Protect nesse primeiro turno Só pra ver se eu vou arrancar a Baron dele Pra não deixar de se curar Só pra não deixar de se curar Porque ele não mostrou item até agora Vai saber né Eu não vou dar sopa pro azar né No coffee aí Vamos ver que tem Ativar a Stamina Como era de esperar Mas ele tá preso no Heavy Slam Era o Assault Vest Justo É ele tomou pouquíssimo dano pro Ele tomou pouquíssimo dano pro Mudd's Day Então faz sentido Só que é GG mesmo Eu vou dar o Flare Bleach Meu golpe mais poderoso Eu vou dar o... Tanto faz Vou dar o Poison Jair pra ver se eu pego o Poison E não tem como nem se curar nem nada Só sente o Rest no Assault Vest Mas deu Mas aqui Muito bom Muito bom Muito bom Mano Ficamos O que? 9 9 vitórias e 3 derrotas com esse time Tá ótimo Meu Deus do céu Tirando o episódio da burrice E esse que eu também dei Nossa Eu quase entrego o jogo dessa vez também Mas caramba Ótimo 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 Muito bom Caramba GG Meu Deus Esse é o time de Togedemaru lindo Togedemaru funcionou Acho que praticamente todos os jogos Menos no episódio da burrice Só aquele episódio que foi tenso Mas de resto tá ótimo Tá muito bom Então pessoal Se vocês gostaram Desse time de Togedemaru Dessa semana Que eu adorei pra caramba ter usado ele Ele é muito bom de suporte Você é louco Mano Já deixa aquele like aqui embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Compartilha com os amiguinhos E com os amiguinhos E para não perder nenhum conteúdo Fique de olho no E com o barão Togedemaru Legenda Adriana Zanotto